Jornal Tribuna Mineira, Jornal Online, 25 de abril de 2017. Os bancos da praça, da Praça da Matriz, já tem os seus patrocinadores. O comércio de coração de Jesus, colaborando. Para o embelezamento da cidade. E o Jornal Tribuna Mineira gosta de mostrar. Faz questão de mostrar. As coisas boas. E não gosta muito de falar das coisas ruins. Mas, às vezes, somos obrigados a falar. Realmente, a praça ficou... Bem melhor. Realmente, ficou com cara de praça. A CIDADE NOVA Jornal Tribuna Mineira mostrando os bancos da praça. Na época do doutor Pedrinho, só tinha o Banco do Brasil, hoje tem os bancos da praça aqui, por exemplo, está aqui, cortesia do vereador Eduardo Sacolão, que é o presidente da Câmara. Antes era o Banco do Brasil, o único banco que tinha na praça era o Banco do Brasil. Hoje tem os bancos aqui, corretora. Agora sim, está com cara de praça. Pra vocês verem, né amigos, amigos, conterrâneos, uma coisa tão simples de resolver. E o senhor Pedrinho, nem isso ele conseguiu fazer, o coração de Jesus. Nem isso ele conseguiu fazer, mas ele é um felizardo. Não lhe aconteceu nada. Está aí desfilando pela rua. Dirigindo tranquilamente a sua BIS, as mais de 40 denúncias, não deram nada. Mas agora está a bonita praça. Agora as pessoas podem sentar, bater papo, trocar ideias. Antes era só o Banco do Brasil. Na época do Dr. Pedrinho era só o Banco do Brasil, o único banco que tinha na praça. Aqui nós temos o Mundo da Água. Mundo da Água, do Maninho, o Grande Maninho, o Grande Empresário. Tão simples, né? Cuidar de uma praça. E durante quatro anos, isso aqui foi um lixo. Mas nós temos esperança de que aqueles que atrasaram quatro anos a vida do município, eles serão punidos. Temos a Lava Jato não é só em Curitiba e Brasília, não. Teremos uma Lava Jato aqui em Coração de Jesus. Nós estamos trabalhando pra isso. Beto Cereais é o grande atleticano. Empresário que sempre está colaborando com as melhorias da cidade. Grande empresário também é o Genésio. um dos mais antigos aqui da cidade. E o jornal Tribuna Mineira, sempre mostrando aquilo que interessa ao povo, principalmente o conterrâneo que mora fora, que às vezes fica ávido o saber das notícias da nossa cidade. E que, em determinados momentos, a gente só pode dar notícias tristes. Mas, é uma notícia boa esta, que os bancos estão na praça. E que o Banco do Brasil não está sozinho. Ali está a Secretaria Paroquial. Cortesia de Kelly Antenas. São empresários que realmente querem ver o melhor para Coração de Jesus. Temos ali o Comercial Oliveira, um dos mais antigos também do município. Eu, como cidadão, como cojesuense, agradeço muitíssimo a todos os empresários que estão ajudando em belezar a cidade. Porque, assim, dá gosto você receber uma visita, uma visita de outro estado, até de outro país. Com isso, nós estamos dando um passeio aqui. E aqueles cojesuenses, ou aqueles que moraram aqui, estão distantes. Estão matando a vontade de retornarem. Não vou dizer saudade, porque saudade é aquilo que não volta mais. Isso é isso, estamos dando um passeio. Arrudeando a matriz, a nossa linda matriz. Nem todos os bancos eu estou podendo filmar. Porque tem pessoas sentadas e, às vezes, as pessoas não entendem. E aí E aí E aí Para vocês que estão vivendo fora de coração de Jesus acessem o blog Política com Jesus No blog Política com Jesus Você que está assistindo Vai encontrar todas as informações sobre a política corjesuense A política corjesuense que todos gostam de acompanhar Aqui está Telhado e Companhia E é Do nosso prefeito Robinho Dias Que também colaborando Aqui está O Banco O Banco do Brasil Era o único que existia aqui na época do Pedro Magalhães Araújo Neto Como é que inaugura uma praça sem banco Mais uma Uma cortesia da empresa Do nosso Prefeito Robinho Dias É isso aí Foi muito bom conversar com vocês Levi Lafetá E aí Tiago Luz E aí O Banco do Brasil E aí E aí E aí E aí